Oh, a vida no alto mar é que é O mar é sempre um prazer A vida é tão bela e sempre Que até é tudo o que eu quero fazer Oh, a vida no mar é um prazer Oh, a vida no alto mar é que é Pois não nos vamos enterrar Assim que acaba a viagem da vida Com os peixes nós vamos nadar Oh, com os peixes nós vamos nadar Bom dia, amigos Deixa-me ver, azeite a ferver Pendurá-la do mastro, atirá-la ao mar A vida no alto mar é que é Desporto não há melhor A cada minuto, é com cada susto É curta a vida no mar Não há nada vir vir